olá meninas tudo bem hoje eu vou fazer um vídeo vou tentar desenhar a gatinha mar que ela é muito fofa é a pedido de uma garota que ela mora em são paulo ela tem nove anos o nome dela é luane ellery ela mora em são paulo um beijo luane vou tentar desenhar espero que você goste vamos o passo a passo olha só pra mim eu chamo desenho caseiro porque não tem regra nenhuma eu começo primeiro pela cabecinha da gatinha marie e dou uma subidinha aqui ó dou uma pequena curva fecho desço dou uma paradinha aqui vou pro outro lado tentar desenhar a outra linha dela ó não olha falha vou pegar a canetinha preta para fazer os olhos dela que é bem graúdo ela tem os cílios longo e puxado assim pra cima o que eu vou fazer agora eu quero a boca dela que é vermelha quero os olhos dela pintado de azul então vocês vão tentando vocês vão treinando porque a mão livre vocês solta a planeta aliás vocês solta a criatividade botamento para funcionar porque sai sai mesmo o que é que eu vou fazer vou tentar fazer o cofinho dela que é difícil mas eu vou tentar ó então eu venho por aqui faço essa curva desse que é para fazer a patinha dela ó dou esse pequeno detalhe essa entrada aqui faço essa parte aqui que é a pata dela ó como é que você vai fazer isso aqui a patinha dela dá uma subidinha dá essa entrada aqui ó depois dessa entrada você faz isso aqui que é o formato da pata e aí você vai fazer agora dá uma paradinha vai para o outro ombro dela ó vamos fazer a cauda agora a cauda dela eu quero bem longa porque ela é gordinha ela não é magra nem é desnutrida ó e você pode enriquecer ela eu quero eu vou pegar vou fazer o é como que ela tem uma lágrima aqui ó que cai aqui também ó tá vendo como ela é eu vou fazer um pequeno lacinho aqui em cima porque ela é bem charmosa e tem que criar detalhes pra ela ó aqui também embaixo você pode fazer criatividade aqui ó são coisa básica e bem rápida vou enriquecer ela com pequenos coração não aqui não é isso mas aqui ó aqui ó e afinal de contas ela é muito fofa e chique esse aqui é como se fosse um pequeno cenário pra ela e ela coloca a palavra amor então o que eu quero fazer eu quero sol vou enriquecer ela de sol ó e é bem simples o sol é simples de fazer ó não tem detalhe nenhum porque é a mão livre ó e você enriquece ó é só fazer isso é tudo rápido ó mas que tem criatividade ó ó tem criatividade solta a mão gente solta a mão não deixa a mão pesada não eu quero agora uma nuvem vamos é tão fácil de fazer gente olha olha só dá uma subidinha uma curva ó ó não tem tanta coisa pra fazer ó faz isso gente faz a criatividade você e botar a mente sai tudo vou fazer agora uma estrela a estrela tem de quatro pernas tem de cinco tem de seis você escolhe vou ver o que é que eu vou fazer aqui a estrela ó uma perna duas três quatro cinco então o que é que eu vou fazer eu vou fazer esse detalhe aqui ó quero coração de novo pra ela coração azul vocês já viram coração azul eu coloco a palavra amor amor que o mundo precisa de amor não é isso e assim no meu nome amor então coloco aqui o meu nome e afinal de contas da minha rubrica olha aqui Luana espero que você tenha gostado da gatinha Marie olha aqui super charmosa e lindona espero que você tenha gostado um beijo até o próximo vídeo